BBM Logística, abre novas vagas para motoristas. A BBM Logística, empresa com sede em Piais, Paraná, e mais de 20 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Paulínia, São Paulo. As informações foram divulgadas no site oficial da empresa. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E, com observação EAR, Curso MOP, atualizado, experiência comprovada na função, ensino médio completo e residir em Paulínia, São Paulo. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos, devem se candidatar no site oficial da empresa, clicando no link que estará lá embaixo no primeiro comentário fixado. Encaminhe o currículo apenas se você residir na região de Paulínia, São Paulo. Atualmente, a BBM Logística atua nos setores florestal, fracionado industrial, armazéns gerais e no transporte internacional, contando com 19 unidades no Brasil e também no Mercosul. BBM Logística abre novas vagas para motoristas na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo.